É a bruxinha É a bruxinha É a bruxinha É muito quente O caldeirão Que mexe O meu coração Vai dançando E mexendo E falando Você vai Vai dançando E mexendo E falando Você vai Todo meu olhar É muito forte Esta mexidinha Sacode E balança Até o chão Sem pensar É muito linda É assim A bruxinha Com o ingrediente Aqui dentro de mim Com o ingrediente Aqui dentro de mim Vai dançando Vai dançando Se jogando Se jogando Para um lado ou para o outro Vai dançando Se jogando Para um lado ou para o outro Vai dançando A bruxinha vem dançando Vem, vem, vem Vou lançar uma nova moda Para cima de mim Vai dançando É a bruxinha É a bruxinha É muito quente O caldeirão Que mexe O meu coração O meu coração vai dançando E mexendo E falando Você vai Dançando E mexendo E falando Você vai Todo meu olhar É muito forte Esta mexidinha Sacode E balança Até o chão Sem pensar É muito linda É assim A bruxinha Com o ingrediente Aqui dentro de mim Com o ingrediente Aqui dentro de mim Vai dançando Se jogando Para um lado ou para o outro Vai dançando Se jogando Para um lado ou para o outro Vai dançando A bruxinha vem dançando Vou lançar uma nova moda Para cima de mim Vai dançando